Fala galerinha, beleza? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Segundo vídeo da série aí, eu não compro mais em site chinês, tá aqui pra vocês, ó. Grace Perfumaria. Olha a loja lá, galera, que top. Olha o dia nessa loja aí, e um 360 milhão pra vocês aí, ó. Já vim nessa loja aqui uma outra vez, vocês me cobraram em vir aqui. E hoje, enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, mostrei essa loja maravilhosa aqui, ó. O Shopping Galeria Pajé Brais pra vocês, beleza? Olha lá, galera. Yves Soloran, Ralph Lauren, Praga, Paco Rabanne, Paco Rabanne, Mont Blanc, Hugo Boss, Lancome, Jorgen. Vamos lá, o pessoal tá me perguntando aqui. Você tem o Sovage Elixir? Não, não tem. Não chegou ainda, né? Provavelmente. Vamos lá. O Invictor, quanto que tá aí? Qual o valor dele? Ele tá, deixa eu ver, 100 milhão pra casa. Ah. Ele pode confiar, porra, ele tá ficando por 440. 440. O... O 1 million parfum tem? Qual o valor dele? O 100 milhão é só 400 reais. 400 reais, 1 million parfum, pessoal. Mais barato do que no site, que eu já pesquisei, beleza? Vamos ver aqui mais, que eu tenho uma perguntar pra você. Vou levar. Bastante coisa aqui, galerinha. O 2x2 tradicional tá saindo quanto? O 2x2 black, na verdade. O 2x2 black, na verdade. 400 reais. 400 reais, o de 100 reais ou de 200 reais? O de 200 eu não vou ter hoje, só vai ter o VIP. O VIP é quanto? 530. 530, muito bom o preço. Os femininos aqui, tá quanto? O boot gun é só 150, 350. 350. 150 milhão. Esse aqui é 150 milhão, grandão, tá saindo 560. 560, top. Top. O as-avô demonstro antes, tem? Já chegou aqui? Eu vou ter o parfum intense. Olha, galera. The Monster Hunter de Parfum Intense. Esse aqui é top. Qual o valor? 4,95. 4,95. Meu cartão virava, venho comprar aqui, pessoal. Eu já gastei muito dinheiro hoje nessa galeria. Galera, e aqui também tem infinidade de produto aqui, ó. Então, os perfumes orientais, ó. Que você tá comprando aí, ó. Esse daqui mesmo, aqui você encontra no site The King of Tether, por um preço absurdo. E aqui tá quanto ele? 175. Quanto? 175. Galera, 175 o perfume. Pode ter certeza que tá mais de 250. Esse aqui, ó. Olha que top, galera. Caraca, que top. Esse daqui, ele é similar ao Wood for Britney's? Porque parece o mesmo... A embalagem, né? A mesma embalagem. A fragrância pode sim ser inspirada. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que delícia. Pode explicar você? Por favor. Você tem aquele quadradinho menorzinho que é... Que parece a caixinha do Wood for Britney's que pessoas veem? Não. Qual o nome desse? Esse aqui chama Old Mystery. A linha Alwagania. Nossa, que gostoso. Estou falando da Latafa. Latafa? A Latafa a gente chegou a trabalhar com o Back Old. 119. Você tem muito perfume. Essa linha toda aqui eles tem em um site que eu compro, mas eu nunca comprei nenhum deles. Olha, galera. Que vidro mais lindo que é esse daqui. Não precisa não, ela vai confirmar. É duas notas, tá? Altani. Esses perfumes aqui, pessoal, o Junior Barreiro, eles fazem... Ele faz propaganda de todos eles, tá bom? Mostrando o site pra vocês aí que é mais em conta, mas aqui é muito mais em conta. São perfumes bem top aqui na Galeria Pajé Braz. Bem bacana, galera. Aqui tá a caixa deles aqui, ó. Entendeu? Cada um deles, com certeza, imita uma fragrância aí dos importados. Com certeza, esse daqui, ele imita o Weed for Guitlis. Que é um perfume aí de quase 10 mil reais. Ó, tem creme, tem tudo aqui pra vocês, pessoal, ó. O Le Balie Le Parfum tem? Ó, pessoal, esse aqui é o Le Balie Le Parfum e o Le Balie Elixir. Que tanto se fala aí, é o lançamento aí, a internet, Le Balie Elixir. Qual o valor deles? 450. 450 Le Balie Elixir. E 400. O seu conhecimento. E 400 o Le Balie Parfum. Olha que top. Esse perfume é muito gostoso. Esse aqui eu não conheço ainda, não. Você tem dele pra sentir? É. Não, né? Tá lacrado ele. Que da hora. Galera, essa loja de perfume aqui é a mais top aqui da galeria Pajé Brais. Eu não vou mostrar outra pra vocês, porque essa aqui é a mais bonita e a mais apresentável que tem. Eu não vou estar mostrando a loja pra vocês aqui não de perfume, beleza? Tô ficando por aqui. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho pra as notificações. Vou mostrar a loja aqui mais uma vez pra vocês. Fui, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, obrigado, viu?